E aí povo bonito que tá esperando ansiosamente pelo TSE e TRE, mais um movimento aí nas redes sociais e o povo comentando sobre os dois editais e o que é que tá pairando aí na tua cabeça, e aí dois editais, ok, mas qual intuito? Pra técnico, pra analista, por que inventar essa moda? Vai ter redação ou não vai ter? Que mais que eu vi vocês comentando ali? Quantidade de nomeações, mas eu acho que o pior aqui pra vocês, que é o que tá tirando um pouco o sono de vocês é entender o porquê dos editais. Então vamos conversar sobre isso, já senta o dedo aí no like, não esqueça de seguir o canal e eu gosto muito que vocês deixem comentários que no meu tempo eu vou respondendo. Lembrando que aqui é minha casa, aqui é o meu espaço, todos vocês que conversarem um com os outros devem ser respeitosos. Coisas desrespeitosas não duram nenhum segundo, porque muitas das vezes eu acabo de deixar aqui eu também tenho assessoria monitorando, tá? Então se às vezes você coloca uma coisa achando que eu vou ler dependendo do que você colocou, eu não li. Aí eles deixam separados pra mim, aqueles respeitosos, aqueles que realmente gostam do meu trabalho e eu vou respondendo, tá bom? Então você é reinter, nem perca o seu tempo, tá bom? Aqui não é o seu espaço. Vamos lá então. Vocês também mandaram um print pra mim e queriam saber qual que é a minha opinião sobre isso. Pra você que chegou aqui no canal, é um canal de inclusão voltado para quem tem dificuldades de aprendizagem, tá bom? Se quiser saber mais sobre mim, quem eu sou, qual que é a minha jornada, você vai encontrar em playlists aqui, mas também lá no meu Instagram, você vai complementar muita coisa aqui, saber quais são as minhas formações e o meu lugar de fala e a diferença do meu canal com todos os outros canais que você já conhece. E se você maratonar aqui, você já vai perceber a grande diferença que tem mesmo. Vim com tudo, meus filhos, 2023 promete. Agora que todos os meus diplomas estão aqui na minha mão, tenho muito conteúdo pra trazer pra vocês, tá bom? Sem ter mais delongas. Vamos lá. Tá. Vamos conversar sobre os dois editais, que eu acho que é o mais importante, tá? E se eu acho que vai vir redação e o que você deve fazer em relação a isso. Primeiro ponto, incansavelmente vou dizer pra vocês, se você tá com material aí que você já comprou, sabendo que fim de setembro, agosto, vai sair o edital, você tem que pegar a carga horária que você está conseguindo estudar, calcular pelo material que você comprou, pra saber se quando sair o edital você já vai estar revisando e ter tempo de inserir novos conteúdos que vão vir, tá? Até porque eu sei que vocês estão focando principalmente nas matérias básicas para organizar o material e memorizar. Essa é a melhor estratégica, tá? Pra dar tempo de memorizar de fato, ok? Tá, Cátia. Ah, se você quiser complementar informações aqui sobre aprendizagem, pra ver se você não tá fazendo coisa errada, eu sei que vocês que já estão comigo já cansaram, mas tem que olhar a playlist sobre aprendizagem que tem aqui, tem que ir lá no site que tá aqui na descrição, que também tem coisa gratuita lá, e se você vai ver que tem coisas novas lá que vocês nunca viram em canais nenhum, seja assinante, é um valor muito baixo, ou então aproveite que as nossas turmas estão abertas para que eu possa cuidar de você no TSE, TRE, mas lembrando que dentro da minha formação eu atendo qualquer área, desde pessoas que moram em outros países, pra língua estrangeira, vestibulano, ZENEM, ordem, concursos públicos, ou qualquer área sobre o que se diz em relação à aprendizagem. O bom é que com cursos públicos eu tenho bastante experiência, então por isso que muitos de vocês também acabam trazendo essa confiança e acreditando no meu trabalho também, tá bom? Vamos lá, dois editais, gente. Se eu acho que vai ser um dia e o outro no outro, bom, vamos pensar que o orçamento tá baixo, só que a gente não pode contar muito com isso, que o orçamento tá baixo, eu vou falar pra vocês por quê. Porque no mundo de concursos públicos tudo acontece. Quantas vezes a gente não viu aí concursos, você pode pesquisar, dá um Google, hein, dizendo que o orçamento tava baixo e no fim fizeram uma coisa excomunal. Por isso que muitos estão apostando ao Sebrasp, que apresentou uma proposta mais baixa. Mas a gente fica com aquele olhar na FGV. E lembre-se no vídeo anterior a dica que eu dei do que você tem que fazer pra não contar com a sorte. A gente tem que ser aquela filosofia estoica, que é o que rege aqui esse canal, tá bom? Bom, pode ser que venha no mesmo dia, pode ser que não. Na minha humilde opinião, colocar dois editais pra mim indica que vai ser um no dia e o outro no outro dia. Nesse ponto eu posso estar errada. Torço pra que sejam os dois no mesmo dia. Por mais que o orçamento seja baixo e a gente pense que vai ser inviável fazer em dias diferentes, porque requer dinheiro, requer gasto. Mas se eles tirarem a redação, vai acabar baixando, ficando um pouco mais baixo e eles vão ter condições, sim, de alugar no outro final de semana. Por que eu acho que vai acontecer isso em dois dias diferentes? Sei lá. Talvez porque vai ser um número muito grande de candidatos. Mas daí também, se você for pensar, se o técnico for de manhã, vai a quantidade do povo de manhã. Mas a questão aqui que eu acho é que pelo fato do nível médio ser superior, eu acho que o medo é de quem ficar uma quantidade muito grande de pessoas ali. Eu não sei o que tá passando na cabeça deles, eu tô tentando imaginar o que tá passando na cabeça deles. Então, gente, não adianta vocês contarem como certo de que dois editais vai ser no mesmo dia. Vou colocar uma puguinha aí atrás da sua orelha. Ô, negócio polêmico, né? Ai, meu Deus do céu, vocês não têm paz, judieira. Mas eu tenho que sempre preparar o subconsciente de vocês para aquilo que eu acredito que vai ser. Porque se acontecer, eu sei que não vai criar grandes traumas, já que a minha área é a área comportamental. Então, sempre que eu trago essa fala, é uma fala pra ir preparando vocês, tá bom? Porque eu sei quanto afetam vocês quando coisas pegam desprevenidos. Então, a gente vê, às vezes, outras pessoas que eu respeito bastante também, falando, que acreditam que vai ser no mesmo dia. Então, eu tenho que trazer uma outra fala pra vocês, que se a gente for analisar, pode ser assim, um dia e outro no outro dia. Se eles tirarem redação para o técnico, eles vão acabar economizando e tendo condições, sim, de alugar. E a gente não pode contar muito com o orçamento baixo, porque muitas vezes teve, novamente reforço, teve orçamentos baixos e eles acabaram, eles não sabiam de onde surgiu o dinheiro. Eu lembro o MPU, que falava aquele ano que não ia ter, porque não tinha sido liberado, que não ia ter, porque não tinha liberado um orçamento bom, que não ia ter, que não ia ter. E eu falando pra vocês, fique esperto, fique esperto, que concurso público é uma coisa muito doida. E teve mesmo, tá? Ai, Cátia, mas o que eu vou fazer? Bom, a gente já sabe que você vai fazer, você pode fazer no teu estado e concorrer pra qualquer estado do Brasil. Então, não vai fazer muita diferença. Então, se você tá ali e eles colocam que, sei lá, o de técnico vai ser no sábado e o de analista vai ser no domingo. Tá ali no seu estado, diferentemente, você tem que gastar um dinheiro de ir pra um estado e depois voltar, e aí voltar novamente e prestar um analista. Então, você pode pegar o final de semana inteiro, entende? De repente, não sei, porque vai ficar mais barato, sei lá, eu, porque daí não precisa ficar o dia inteiro. Ah, eu não sei como são essas negociações. Tá bom? Mas tem que sim estar preparado. O que eu acho de redação? Nesse contexto que eu acredito, que talvez seja um no dia e outro no outro dia, pra economizar, talvez não tenha redação. Só que daí a prova, gente, que já é difícil, vai vir uma coisa do cão. E quando eu falo coisa do cão, né, pra ficar, principalmente de técnico, se matando de estudar com coisas muito aprofundadas. Mas, lembrando que, pro cargo de técnico, exigindo nível superior, vai ser uma coisa muito puxada sim. Tá bom? Então, uma coisa que é básica, você tem que ter memorizado muito bem a letra de lei. Não pode se dar o luxo de errar letra de lei, questões que são desenvolvidas em cima dessa letra de lei, e todos os temas que caíram em todas as provas anteriores, pelo menos uma vez, de TIE. Aqui é inadmissível você errar, porque você já tem como ponto de referência. Claro, que aquilo que vir rebuscado, né, você pode errar, mas uma boa parte também pode errar. Lembrando que, às vezes, eu vejo vocês falando, ai, tô preocupado com matemática raciocínio lógico. Nem tão gabaritão da parte de direito, querem colocar matemática raciocínio lógico. Então, vamos ter consciência, vamos pensar. Vamos pensar junto comigo, tá bom? Ah, mas é que agora a gente não pode menosprezar que a nota é alta. E é verdade, mas é isso pra quem está com a nota alta. Pra quem já está com 78%, 80%, ai, ela tem que começar a pegar as arestas. E você que tá 60%, 70%, e ai, tá tirando uma boa parte do teu tempo, que poderia estar revisando bem a parte de direito, reforçando bem a parte do português, treinando as bancas que eu falei pra não contarem com a sorte, pedir pra vocês colocarem FGV, pedir pra colocarem SEBRASP, pedir pra colocar FCC, pra aumentar o teu raciocínio crítico, pra também você não ser pego de surpresa. Entende? Eu tenho que preparar vocês de todos os modos. Né? Pelo fato de eu ter um olhar muito mais equacional, um olhar mais matemático pra mim, então não faz sentido eu não olhar todos os caminhos e não deixar vocês preparados. Tá me entendendo bem? Escuta novamente esse vídeo aqui. Redação, pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Sim, é verdade. Se você tá muito ruim nas suas matérias, não quiser colocar redação agora, beleza. Porque na hora que sair o edital, 90 dias, se você tiver com o seu material muito bem preparado, muito bem revisado, você vai conseguir colocar redação. Tem um, inclusive, você procura aqui na playlist, tem um macete de redação que você vai amar, tá? O tema é chat GPT, como usar pra redação. Galera, se você não viu, olhe, meu Deus do céu, vocês estão perdendo muito. Depois eu vou colocar, a semana que vem, o outro que é GPT, o chat, né? Como usar pra montar o seu material. Ó, pensa no insight. Vocês vão amar também. Tem que ir lá, depois vasculhar. Eu acho que eu vou colocar esse, já tem um que é do chat, vou colocar o outro na semana que vem. Vocês, esses dois do chat, você tem que olhar. Por favor, eu insisto, tá? Então, que mais que a gente tem? Sim, gente, nomeações ainda em 2023. A minha preocupação aqui, agora eu vou dizer o que que é. você que entrou fazer graduação agora, você que tá fazendo um curso de graduação. Essas nomeações ainda em 2023, que eles vão fazer, que você talvez já esteja preocupado, e aí a posse no ano que vem, é pra quem fica ali muito bem classificado. De repente, se você ficar no cadastro reserva, um pouquinho mais lá embaixo, demore pra chamar um, dois anos, mas você tem que prestar do mesmo jeito. Até porque, praticamente todo esse conteúdo, você vai aproveitar em outros, TRF, MPU. Gente, tem muito concurso ainda no ano que vem, que você vai conseguir encaixar essas matérias. Né? Quando a gente pensa sobre a motivação e a neurociência, sobre os estímulos e a recompensa, que vai fazer com que você fique determinado, focado, persistente, linear nos seus estudos, é pensando não só nesse, porque se você olhar com pessimismo nesse, você não vai ter a motivação necessária pra se manter estudando. Entende? Então você tem que olhar, ver sim as possibilidades, que talvez não dê certo, mas também dentro disso aqui, que você vê como desafio, mas também o que pode te motivar, pensando que isso tá te dando um gás, pra preparar um bom material e prestar outros. Até porque, o que que é pior? Prestar ou não prestar? Se você presta, pelo menos você tem uma chance, se não prestar é zero chances. Tem que avançar com esse pensamento, por quê? Se você ficar tentando se organizar, pensando de que, acho que não é, será que eu faço, será que eu não vou, nessa indecisão, você é aquele perfil que procrastina, você é aquele perfil que fica acumulando material, porque tá inseguro, tá indeciso, você é aquele perfil que tá angustiado, que tá ansioso, que fica ali olhando, fica vendo as minhas notícias aqui, fica se sentindo mal, porque não, não, tá com medo de que dê tudo errado, então você tem que pensar nesse contexto que eu estou te dizendo, tá? Porque daí vai te aliviar um pouco mais, combinado? Tá? O que mais que vocês me perguntaram? Bom, aqui, dentro de tudo que eu falei pra vocês, eu acredito que eu deixei vocês preparados, tá? Pro plano A, do que o povo tá dizendo que acha, e pro plano B, do que eu trouxe aqui, pra colocar uma pulguinha atrás da tua orelha, a tua preocupação sobre as nomeações de 2023, e talvez você esteja ainda fazendo o curso, de ir pra tempo no nível superior, e poder ser nomeado e empossado, tá? Então, presta atenção novamente na minha fala, pra você entender bem, ficar tranquilo, e avançar, tá bom? E vem, vem, deixa eu cuidar de você também, vai ser uma honra, fazer parte dessa sua jornada, tá bom? Beijão, abraço, forte ursa, fique bem!